Olá, voltei, gente. Agora voltei para falarmos sobre o assunto do capítulo 8, potenciação, radiciação e fatoração. Assunto esses, né, que já conhecemos mais ou menos, né, a gente já deu uma iniciada na potenciação, na fatoração também. E andou aparecendo aí umas radiciações, não foi nas questões, tal. E agora a gente vai aprender de fato, certo? Vamos aprender as propriedades, né, e a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, meus amores, como vocês já sabem, a potenciação, ela é uma espécie de multiplicação, né? Vamos relembrar as partes da potenciação, né? A potenciação, ela é formada pela base. O conjunto aqui, ó, é chamado de potência. E esse númerozinho que fica em cima da base é chamado de expoente, né? E quem dá a ordem aqui é o expoente. O expoente, ele indica quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma. Observe aqui um exemplo, né, que ele está se referindo ao poema dos gatos. 3 elevado à quinta, né? O 3, ele está se multiplicando 5 vezes, ó. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, a gente vai sanar aquela, aquele pensamento de achar que é 3 vezes 5, né? Não é 3 vezes 5, certo? Então, ó, o expoente é 5, a base é 3. O expoente, ele indica quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma, tá certo? Então, aqui nós temos uma definição de potência, né, ó. O resultado de uma potenciação também pode ser chamado de potência, né? Muito bem. Hum! Hum! Vamos lá, então, gente, ó. Já teve que parar aqui um pouco, né? Mas deu certo. Ó, potências com expoente 1 e expoente 0, né? Ó, observe no quadro as sequências formadas por algumas potências de base 4 e de base 5. Ó, aqui nós temos alguns exemplos, né, de potência, ó. Ó, e vocês vão observar o que acontece quando o expoente, ele é 1 e quando o expoente, ele é 0. Olha o que que acontece, ó. Quando o expoente é 1, o resultado é igual à base, né? E quando o expoente é 0, ó, o resultado é 1. Então, isso é o que chamamos de definições das potências, tá certo? Estão vendo aí? Ó, aqui do mesmo jeito, ó. 5 elevado a 1 é 5. Por quê? O expoente, gente, é ele que vai dar o comando, né? Se o expoente é 1, significa que a gente vai multiplicar, só vai ficar um 5, né? E 5 elevado a 0 é 1. Então, podemos generalizar. Todo número elevado a 0 é 1. Ó, qualquer número elevado a 0 é 1. Se você tiver uma expressão imensa dentro de um parêntese, certo? E acima do parêntese tiver o 0, o resultado é 1, tá certo? Por exemplo, ó, se nós tivéssemos, por exemplo, ó, esse número aqui, elevado a 0. Esse número aqui é 10.000 elevado a 0, é 1. Então, qualquer número elevado a 0, né, um número positivo, o valor vai ser sempre 1. Ok? Beleza? Até aí? Então, vamos conhecer aqui as definições da mesma página aqui, ó. Ó, a tia vai levar aqui para o quadrinho amarelo, ó. Ó, todo número elevado ao expoente 1 tem como resultado o próprio número. Foi o que a tia acabou de falar, certo? A gente tá só reforçando aqui. Caso você esqueça, você vai lá no livro e dá uma olhada, tá bom? Página 150. E todo número diferente de 0 elevado ao expoente 0 tem como resultado 1. Por quê? Se eu tiver, gente, por exemplo, 0 elevado a 0, né? 0 elevado a 0, ele é chamado de uma indefinição. Vai dar 0, certo? Por isso que ele fala aqui, ó, todo número diferente de 0 elevado ao expoente 0. Porque se a base for 0, o resultado vai ser 0. Tá bom? Então, todo número elevado a 0 é 1. Certo? Muito bom. Potência de base 10. Nós vamos nos deparar, gente, com algumas potências especiais. Em que a base é 10. Olha, observe esse quadrinho que interessante, né? Ver se vocês percebem a regularidade. Ó, 10 elevado a 0, 1. Vem na definição, né? 10 elevado a 1, 10. Também a definição. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, ao cubo ou ao quadrado, como você preferir, 1.000. 10 elevado a 4, 10.000. O que nós percebemos? Né? Olha aqui, o resultado tem dois zeros aqui, ó. Dois zeros. Dois zeros, ó, corresponde à quantidade do expoente. Três zeros, ó, expoente 3. Quatro zeros, né, ó. Quatro zeros, expoente 4. Tia, então, por exemplo, Tia, se eu tiver aqui, ó, 10 elevado a 100, né, por exemplo. O resultado vai ter 100 zeros. Isso, vai ter 100 zeros. Valeu, meu Deus, como é que eu vou escrever, Tia, esse resultado com 100 zeros? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever 10, certo? Você vai colocar uma reticência, você vai colocar dois zeros aqui, e aqui, ó, você vai escrever 100 zeros. Então, quando tiver um número de zeros, né, você vai fazer essa maneira aqui de abreviar, tá certo? Então, como, onde é que nós usamos, gente, as potências de 10, né, usamos em números grandes, né, usamos em números grandes. Por exemplo, né, a distância da Terra ao Sol é cerca de 15 vezes 10 elevado a sétima quilômetros, né? Significa o quê? Que depois desse 15 aqui, ó, vai ter quantos zeros? Sete zeros, né? Então, a gente vai trabalhar, gente, com essas potências, certo? Se nós tivermos, por exemplo, ó, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronto. Então, vamos ver aqui que número é esse, vou dividir aqui de 3 em 3, ó, unidade de milhar, unidade simples, né, unidade de dezena centena, milhar, milhão, né, pronto. Se a questão pedir para vocês escreverem esse número aqui, ó, em potência de 10, como é que você vai fazer? Você vai pegar o 3, 3 vezes 10, aí você vai contar quantos zeros a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, 3 vezes 10 elevado a 9, entenderam? Mais um exemplo, se a tia tiver, por exemplo, esse número aqui, nem sei quantos zeros eu coloquei. Aí, a gente vai colocar em potência de 10, ó, 15 vezes 10, vamos contar quantos zeros tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí vai, 9, 9 também, gente, ó, que coincidência. 15 vezes 10 elevado a 9, entenderam, né? Entenderam que vocês são inteligentes? Qualquer dúvida, quando for fazer as atividades, pergunte para a tia G, não faça de qualquer jeito, tá bom? Vamos começar, gente, resolvendo aqui a questão da mitose, né? A mitose é o processo pelo qual uma célula se divide em duas idênticas. A primeira é a célula mãe, formada pela união das células sexual masculina, e assim sucessivamente. Esse processo ocorre durante toda a existência de um ser vivo. Então, a gente está vendo aqui um esquema, ó, na primeira etapa. Eu tenho aqui duas células, né, que é as células mães. Essas células vão se dividir em duas, e depois essas duas vão se dividir em quatro, certo? Então, nós vamos representar aqui, ó, Determine a quantidade de células que há na primeira etapa. Uma, né, uma célula na primeira etapa. Na segunda etapa, duas. E na terceira etapa, quatro. Não foi? Então, o que a gente está observando, gente, ó? O que nós estamos observando? Que ela está crescendo em forma de potência, né? Ó, escreva na forma de potência, Isso aí determina a quantidade de células que serão formadas na quarta etapa. Ó, aqui, né, 2 ao cubo, né, que é 8. Aqui, gente, ó, 2 ao quadrado, só pra vocês entenderem. Aqui, ó, 2 elevado a 1, né, que é 2. E aqui, ó, 2 elevado a 0, né, ó, que são duas células, né? Ó, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4. E a quarta, ó, 2 ao cubo é 8, 2 à 4 é 16, Né? E aqui, ó, 2 à 4, que é na quinta etapa. E na sexta etapa, ele vai, ele vai seguindo a ordem numérica. Só que aqui, ó, é na décima etapa. Não vai ser 10, ó. Certo? Vocês estão vendo? Terceira, ó, 2, 4, 3, 5, 4. Estão vendo que tá sempre 1 atrás, né? Potência? Estão percebendo isso, né? Então, na décima etapa, ó, 2 elevado a 9, que é 512. Tá bom? Vamos agora pra atividade da página 152. Vamos lá. Caminhando aqui, chegamos. Sobre a igualdade, 5 elevado a 4. É, vocês já viram, né, gente? Mas vocês poderiam resolver e depois ver se tava certo. Tá bom? Agora a Katia lembrou de falar, mas ainda dá tempo. Tá bom? Bora lá. Ó, sobre a igualdade, 5 elevado a 4. Responda. Ela é verdadeira? Sim, né? Por que que ela é verdadeira, gente? 5 elevado a 4. É 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Tá? E vai dar 625. Quais nomes recebe os números? 5, 4 e tal. Ó, o 5 é a base, o 4 é o expoente e o 625 é a potência, né? Escreva os produtos de fatores iguais e em seguida calcule, ó, que a gente vai montar a potência, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 3 à quinta, igual a 243. 8 ao cubo, 512. 0,12 ao quadrado, 0,0144. E eu posso usar a calculadora? Pode. Pode, mas não deve. Mas não é proibido, tá bom? Você pode usar sim. Acredito eu que todo mundo sabe fazer continha quando for necessário, sem a calculadora. Todo mundo sabe, né? Então, você vai pegar lá a calculadorazinha, se você for usar, e vai fazer. 0,12 vezes 0,12. Mas não deixe, gente, de escrever a operação. Tá bom? Isso é muito importante. Certo, meus amores? Então, meus amores, é isso, né? Começamos nosso módulo 3, né? E um beijão, e a gente se vê já, já. Beijos!